Você conhecia repentistas que chamavam a sua atenção? Eu queria que você contasse um pouco essa história para nós, Vicente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todos, os professores, os alunos e a todos os internautas que estejam conosco no mesmo momento. Tinha grandes cantadores que tinham um programa de rádio lá na região, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Saudoso Pedro Bandeira, Daudete Bandeira. E eu admirava muito Daudete, como hoje admiro ainda. Ele é advogado, cantador repentista, moro em Confessor, na Paraíba. E não era que eu imitava, mas eu tinha uma tendência à inflexão de voz de Daudete Bandeira. E também de um outro que cantava com ele lá, em Geraldo da Mães Pereira, que mora em Fortaleza, no Ceará. Então eu fiquei naquele pêndulo. Tinha noite que eu era Daudete, a inflexão de voz. Tinha noite que eu era Geraldo da Mães. Até quando acertei com o meu caminho e fiquei cantando como se fosse eu mesmo. Que ótimo.